Cores, sabores, texturas e aromas. Os produtos artesanais paulistas são de excelente qualidade. A partir de outubro de 2021, muitas conquistas facilitaram a produção e a comercialização dos produtos artesanais do estado de São Paulo. Para chegar até aqui, um longo caminho foi percorrido por uma equipe que entendeu as dificuldades que os produtores enfrentavam em busca da legalização de seus produtos. Em 6 de outubro de 2021, foi publicada a Resolução S.A.A. 69, que instituiu o projeto Artesanais SP, incentivado pelo deputado Itamar Borges. Em novembro do mesmo ano, o governo do estado sancionou o Projeto de Lei 607-2021, facilitando a vida de mais de 15 mil produtores agroindustriais que passaram a ter melhores condições para a formalização e comercialização de seus produtos. Em fevereiro de 2022, o novo CISP artesanal para produtos de origem animal foi regulamentado, saindo do papel. Uma vitória para milhares de produtores artesanais. Em março, o Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo anunciou durante o primeiro Fórum da Gastronomia Artesanal em São José dos Campos, investimentos de 50 milhões de reais para pesquisas e reconhecimento de 12 arranjos produtivos locais. Em abril, Ribeirão Preto tornou-se palco dos produtores artesanais. Pela primeira vez, um espaço totalmente dedicado a eles, o Pavilhão dos Artesanais, com apresentação dos produtos tratados no Projeto Artesanais SP. Em junho, a Cachaça Paulista virou obra literária e foi lá no município de Pirassununga, conhecido como um dos principais polos produtores da bebida no estado. A publicação conta com a participação de produtores de mais de 40 cidades. E em agosto, em Bauru, foi realizada a reunião das Câmaras Setoriais e Arranjos Produtivos Locais, com foco em informações estratégicas para os produtores. O queijo é um dos produtos artesanais que mais se destacam no estado de São Paulo. Antigamente, comercializar esse produto não era tão fácil, porque a legislação não favorecia. No Mundial do Queijo em São Paulo, a equipe da Secretaria desenvolveu uma oficina com as lideranças do setor, visando a elaboração de um plano de ações para alavancar o queijo paulista. E recentemente, o estado virou palco do lançamento da Hub Brasil Agribusiness, uma plataforma que interligará todos os elos do agronegócio. E os produtores paulistas marcaram presença no encontro, apresentando seus produtos artesanais. O evento, previsto para junho de 2023, será vitrine para os artesanais SP. Além disso, os produtores também contam com a ajuda dos Institutos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E são todas essas iniciativas que garantem a continuidade da produção artesanal paulista. Legenda Adriana Zanotto